Os rios da Amazônia abrigam as maiores diversidades de vidas do planeta. Nesses rios lamacentos, os peixes maiores fazem o trabalho de espalhar sementes nas costas das ribanceiras, o que gera mais e mais árvores e frutos. Toda essa vegetação atrai animais que utilizam dos rios para se alimentar, como é o caso das arirânias e jacarés, que esperam ansiosamente as suas presas que venham a beber água. Mas esses rios têm um predador nato, estou falando da sucuri, ela domina grande parte dos rios da Amazônia. Cobra conhecida pelo seu instinto selvagem de atacar suas presas, a sucuri não costuma errar no seu bote. Elas vivem grande parte do tempo na água de rios e lagos, e se alimentam dos mais variados tipos de animais, como peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Ela sabe o momento exato de atacar. O gado dos ribeirinhos estão no cardápio das sucuris, ao menos que eles não precisem beber água próximo a esses rios. Mas não é raro o momento em que ela invade fazendas para predar esses animais. Essa sucuri foi avistada e enrolada nesse bezerro. A sorte foi os fazendeiros que avistaram a sucuri enrolada no bezerro, e conseguiram libertar o animal da sucuri. Deixe o seu like no vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Obrigado e te espero no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho